E aí galera do youtube, beleza? Aqui quem fala é o Nog Stolen, estou aqui com mais um vídeo pra vocês Que é um gameplay do Blackout de MW3, que eu não participei, esse é um gameplay antigo Que eu deixo guardado alguns gameplays aqui no meu PC Pra quando eu for lançar algum vídeo, assim eu precisar dar algumas informações Mas eu participei do Blackout de ontem, que foi dia 24 Quem participou do Blackout sabe que não poderia jogar nenhum tipo de Call of Duty Mas muitas pessoas não participaram, falaram que isso não ia dar em nada Porque a Infinity Ward, vocês compraram o jogo, a Infinity Ward não vai fazer mais nada Que não sei o que Eu acredito, eu tenho esperanças que a Infinity Ward deve ter percebido Que teve um pouquinho de baixa nos jogos de ontem Tipo um protesto pra elas Espero que eles tenham olhado isso, porque nós precisamos arrumar esses problemas Problemas que eles prometeram pra gente desde o lançamento do Call of Duty Modern Warfare 3 E não cumpriram até hoje E também o spawn do jogo é horrível O spawn do jogo está horroroso Não tem como alguém jogar direito um jogo desse Jogando com o spawn escrotal Desculpa o palavrão, mas escroto Que está esse jogo Porque pelo amor de Deus, todo mundo reclamando de Respawn, armas roubadas Tipo, a Type Muitas coisas roubadas Mas mesmo assim, eu participei E quem participou Espero que vocês ajudaram pra caramba A comunidade gamer E se vocês gostaram desse vídeo sobre informações do Blackout Deem joinha E se gostaram pra caramba Favorita e que ajuda pra caralho E nós nos vemos no próximo vídeo E se inscreva também no meu canal Pra me ajudar pra caralho Valeu a todos e falou Oh! Oh! Oh!